E aí meus amigos não tá funcionando a setra chegou o relé de setra colocaram o relé daquelas motos antiga da 99 aquele relé eu até tirei tá sem relé a moto se vocês gostar do vídeo depois você manda para frente para fortalecer o canal que às vezes o pessoal não sabe você vê que não tá funcionando a bateria foi troca hoje também ó não tá dando certo eu já deixei solto aqui para não gastar tanto tempo para você ver o banco tem um parafuso aqui é uma porta aqui parafuso né deixei aqui ó e o outro do outro lado e aqui eu não tirei tudo que estão forca gata que tem que colocar uma pecinha ali é já vê sim já que acontece tá aqui ó o fio que eu vou abrir a peça para vocês ver aqui e aí tem coisa que eu mesmo troco é bem segurinho mesmo o outro que tá valendo a aqui ó o alumina era um redondinho E aí Eita ó ele vai no lugar daquele outro aqui ó coisa de parte tá aqui entendeu coisa mais fácil do mundo eu olho que eu nem tem estudo essas coisas aqui ó tá vendo aqui ó e encaixa aqui para baixo e quando vocês acham quiser cobrar para colocar ou ir cobrar só o preço da peça 40 real pois se deixe no comentário ó ó e aí oi três e agora vou deixar para o próximo vídeo brincadeira ó aí funcionou tá vendo aí ó dinheiro disfarçado mão de obra e isso aqui não faz barulho não ó o outro fazia entendeu para tirar aqui ó você vai ter que desencaixar esse aqui daqui ó tá vendo aqui ó aqui tem uma borracha que você coloca ali ó puxa aqui do outro lado a mesma coisa e para você poder tirar o parafuso do do banco e como eu faço um vídeo um pouquinho mais longo já vou emendando aí já vocês vai ver ó aqui embaixo tem que ficar atento tem que encaixar encaixar aqui essa peça aqui no seu outro aqui ó e você tem que puxar aqui para cima ó e fazendo encaixar ali ó ó lá e eu não levanta aqui para cima aí para o parafuso ali e aí deixa eu ver se é esse aqui mesmo tá logo ó ó aqui ó e aí como não tenho a chave L eu pego esse aqui aqui mesmo então a outra ferramenta que eu ganhei vai estar lá em cima no guarda-roupa a ponta desse aqui já dá ó o banco tá quase preso as vezes é o grupo fica meio dura e tá pegando a borracha que é de onde você está me vendo e se você já fez aqui alguma vez deixe no comentário aí primeira vez acreditando você ou não que eu tô trocando o relé do pisca de uma moto dessa aqui e é aqui é só encaixar agora e aí na posição aqui achou tem esse outro parafusinho que vai aqui em baixo a chave de fenda cadê ela eita peraí aqui você fica certa funcionando até agora e aí Estralando cachibola do joelho, meus amigos, escutou ai né, aqui, ó, cachorro aqui, tudo embaixo, Deus é Pai, não é padrasto, ele dá a vida, ele tira a vida, então o melhor para nós, salvação é o foco, ele soando os corações, esquadrinhos pensamentos, então ninguém engana ele, tá era, aprovou, comenta ai, fica atento ai meus amigos, até o próximo vídeo.